O que eu acho que chama atenção é o fato de ser numa Câmara Municipal de Vereadores. A gente está utilizando espaços públicos, no qual as coisas de realmente importância deveriam ser discutidas, para vir um deputado federal e fazer acusações como essa ao presidente da República. É grave, ele chama lá o presidente da República de ladrão no plenário ali, entendeu? É a Câmara Municipal de Vereadores de São Bernardo do Campo. E o uso desses espaços públicos para homenagens desse tipo. E que homenagens são essas também? E aí tem esse tipo de reação e que mostra essa violência do brasileiro quando o assunto é político e quando o assunto é Bolsonaro e Lula, né, Thales? O que o Eduardo Bolsonaro quer, e o Bolsonaro também, e os bolsonaristas, é mídia. E aí ele vai, faz isso, e o PT, erradamente, acaba dando vazão a isso e continua o Bolsonaro mantendo a polarização que interessa para ele. Eu me pergunto se para o PT é bom isso. Há quem diga que essa polarização interessa ao PT porque o Bolsonaro vai ser derrotado novamente e pronto, é bom manter essa polarização. Não é boa para o país, não é boa para o governo, não é boa para a sociedade como um todo que permaneça esse tipo de polarização. Então você não tem que dar palco para maluco, para bandido, não tem que dar palco. Quando eles fazem um ato desses e o Eduardo Bolsonaro vem e fala essas, chama o presidente de cachaceiro, não sei o quê, quando fazem um ato desses, você tem que deixar passar, tem que deixar, eles agora ocupam um auditório de 400 pessoas, vão ocupar cada vez menos. Então deixa, deixa ser assim e não tem que bater boca com eles. Esse negócio de genocida ou não genocida, isso já foi discutido no seu devido tempo. A CPI da Covid já chegou às suas conclusões, acusou o presidente de responsabilidade, acusou tudo e pronto, fica nisso. Tchau e bênção. É, o duro é a gente ver essa violência, e isso é... É isso que eles querem, é isso que eles querem. Chamar atenção e que a gente esteja dando palco para eles, que esteja falando deles. Então a gente está errado, né, Tales, de estar falando isso agora aqui. Vamos mudar de assunto. A gente não pode deixar de falar, se vem um cara do PT, vai lá e chama de genocida e começa a brigalhada lá no meio da coisa. Quer dizer, quando cria um fato, a gente vai ter que ir. E eles querem é isso.